Música Nosso último convidado é o candidato à reeleição Raimundo Colombo do PSD. Natural de Lages, onde foi prefeito por três vezes em sua cidade natal, tem 59 anos. Foi deputado estadual, deputado federal e senador, cargo que se licenciou quando concorreu ao governo do Estado, sendo eleito em 2010. Candidato, boa tarde. Obrigado por sua presença. Após quatro anos de governo, o senhor busca a reeleição. Como o candidato se apresenta aos eleitores com uma nova proposta de gestão? Marcela, é um prazer muito grande estar com você e com todos. Na verdade, nós apresentamos para melhorar cada vez mais a realidade de Santa Catarina. Nós temos um programa muito arrojado, o Pacto por Santa Catarina, que são investimentos da ordem de 10,4 bilhões de reais, dos quais nós investimos até agora 2 bilhões. Então, nós tivemos uma fase muito difícil no início. Foram dois anos assim para você fazer os projetos, para você superar as dificuldades de relacionamento, as dificuldades internas, definir as prioridades e arrumar os recursos. A partir daí, o governo realmente deslanchou e nós estamos com muitas obras em curso sendo feito. Por exemplo, hoje a gente tem 10 hospitais em construção. Nós temos cerca de 3 mil quilômetros de estrada em obras ou iniciando. Então, a nossa ideia é que esse trabalho se acelere cada vez mais e a gente possa concluir cada uma dessas etapas, que implica também melhorar a qualidade dos serviços na saúde, na educação, na segurança pública. Então, é todo esse esforço que está em curso e que nós estamos vivendo agora o melhor momento. No nosso entendimento, não é a hora de interromper, é a hora de você aproveitar tudo o que nós conseguimos a partir de agora e deslanchar de vez investindo esses recursos que estão contratados e disponibilizados. O senhor daria prioridade em qual área numa eventual reeleição? Que novas propostas o candidato elencou no plano de governo, priorizando uma área que na gestão anterior o senhor talvez não tivesse dado tanto atenção, mas em razão de dificuldades talvez. Eu acho que as maiores conquistas que nós temos hoje, por exemplo, é a geração de empregos. Nós temos o segundo melhor nível de emprego do mundo e isso houve uma força muito grande da economia do Estado, da ação do governo do Estado, colocando dinheiro à disposição com juros baratos para você aumentar os investimentos. Agora, sob o ponto de vista do setor público, o maior desafio continua sendo a saúde. Nós fizemos muito, nós conseguimos desenvolver um bom trabalho. Por exemplo, fizemos 78 mil cirurgias de mutirão, mas tem cerca de 50 mil pessoas esperando. Então, o problema melhorou muito, mas nós não resolvemos ainda. Tem muito por fazer e a gente tem que continuar. Nós melhoramos a gestão dos hospitais. Cada um é individualizado, cada um apresenta uma conquista a cada mês. Nós melhoramos o modelo de relacionamento com os médicos, onde a gente está pagando por produtos, por produção. E isso melhorou o número de cirurgias. Todo mês a gente bate recorde. Mas isso é um processo que está em curso, que você precisa ir avaliando. Nós temos grandes desafios na educação, para melhorar a gestão. A questão da segurança pública, nós avançamos muito, mas é um trabalho que tem que continuar por menos 10 anos, aumentando os efetivos, melhorando a tecnologia. Esse é o trabalho que é o desafio do dia a dia que nós estamos fazendo. O senhor falou em saúde e segurança pública. São dois assuntos, são dois setores que notoriamente sempre causam uma preocupação na população. O senhor falou que já houve um avanço na área de saúde, mas ainda nós temos inúmeras dificuldades de atendimento e dificuldades estruturais, inclusive, das unidades hospitalares. E no aspecto da segurança pública, nós vivemos momentos de tensão provocados pelos incêndios nos ônibus, onde as ordens partiam de dentro dos presídios. Seriam ainda problemas para o futuro? Como é que o senhor pretende trabalhar esses aspectos? São problemas que persistem. Claro, nós melhoramos muito. Por exemplo, o sistema penitenciário, a gente conseguiu fazer uma intervenção muito forte. Nós construímos novas unidades presionais, nós mudamos o modelo, humanizando totalmente ele. Hoje, mais da metade dos presos estão trabalhando, aprendendo uma profissão. Quando termina a pena, tem condições de reinserir na sociedade, de reconstruir. Esse foi um grande desafio. Nós aumentamos muito o número de policiais. Nós contratamos o maior número da história de Santa Catarina, mas isso tem que continuar por, no mínimo, 10 anos. Nós temos que ampliar o número de câmeras de monitoramento, melhorar a tecnologia cada vez mais, porque o crime organizado também se especializou, ele aumentou o seu nível de violência. Então, nós também temos que melhorar a parte da segurança pública para fazer esse enfrentamento. Graças a Deus, esse é um setor que melhorou muito. Agora estamos iniciando a unidade nova em Blumenau. Tem que fazer a da grande Florianópolis, mas muitas estão sendo feitas. E houve um avanço extraordinário, foram mais de 5 mil novas vagas com muita qualidade. A questão da saúde, você tem que avaliar a saúde pela esfera municipal, a questão da resolutividade em cada um dos municípios. Você tem que avaliar a saúde pelo SUS, que tem que corrigir a tabela, que é uma questão federal. Você tem que melhorar o atendimento dessas altas complexidades. Nós conseguimos avançar muito. Por exemplo, o Estado pagava R$ 400,00 por dia no leito de UTI. Nós estamos pagando R$ 800,00. Nós dobramos o valor da rede de urgência, de emergência, da rede de segunha, que são também planos com participação federal. Isso melhorou a operacionalidade dos hospitais, mas eles estão com muitas dificuldades. E os municípios também. Nós estamos passando um per capita para poder aumentar o número de exames. Essa questão da produtividade para os médicos está apresentando números muito bons. Então, você tem que acentuar, qualificar a construção dos novos hospitais. Vou só pegar uma região, por exemplo. O Hospital de São Miguel do Oeste foi ativado em 2011. Ele melhorou muito o atendimento naquela região e diminuiu a fila de espera em Chapecó. A abertura da UTI de Maravilha melhorou o sistema de toda aquela região. A ampliação do Hospital São Paulo de Xancherê melhorou e agora nós vamos inaugurar o de Joaçaba. O Centro de Diagnóstico por Imagem em Concórdia melhorou toda a situação do Oeste. Então, esse processo, a hora que você inaugurar esses novos hospitais, são 1.500 novos leitos, eu imagino que um ano e meio, por aí, tudo esteja concluído. Nós vamos dar um grande pulo de qualidade na saúde em Santa Catarina. Obrigado, candidato. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em instantes, continuando esta entrevista com o candidato ao governo do Estado do PSD, Raimundo Colombo. Em instantes. Até já. Voltamos com a última entrevista com a série de encontros com os candidatos ao governo do Estado nestas eleições de 2014. Nosso convidado de hoje é o candidato à reeleição, Raimundo Colombo, do PSD. Candidato, quais seus planos para melhorar a estrutura da educação, os salários dos professores e ampliar a qualidade do ensino no Estado? Nós fizemos uma série de mudanças operacionais importantes. Primeiro, acabar com a escolha política de diretor de escola. Porque você tem 1.144 escolas. Se você fizer essa escolha, ela não tem qualidade, ela perde credibilidade. Como é que escolhe um diretor hoje? O diretor apresenta um plano de trabalho para um grupo técnico pedagógico que faz a avaliação. Depois ele é submetido aos pais, alunos e funcionários, professores. E esse grupo, ele aprova o plano. Esse plano é um contrato de gestão que faz... Quem apresentou o plano e o plano escolhido passa a ser o diretor da escola. E a gente faz um monitoramento mês a mês para ver se aquilo que o diretor propôs fazer, está fazendo. E nós vamos ajudar a executar. Isso já tem dado um resultado extraordinário e um ganho muito grande. A segunda questão, Marcelo, que eu considero importante, é dar autonomia para o diretor. Não adianta só você dar o cargo, você tem que dar a condição de o cara fazer um bom trabalho. Com o cartão de débito, o diretor passou a ter uma autonomia financeira para fazer as pequenas correções dentro da escola. Não depende de licitação? Não precisa de autorização de ninguém. Ele, nós confiamos nele. E ele com isso, isso já está implantado faz um ano, ele tem condições, quebrou um vidro da escola, precisa reformar a porta, precisa arrumar um muro, ele tem autonomia para tomar essa decisão com esse cartão. Então é o início disso. Nós levamos três anos estudando isso, acertando com o Ministério Público, Tribunal de Contas, mas vencemos essa etapa. A terceira que você coloca é a questão da remuneração. A Folha de Pessoal da Educação, em 2011, era um bilhão e meio por ano. Passou para dois e setecentos. Houve uma disponibilização muito importante do governo e da sociedade para a educação. Mas houve também uma injustiça. Você subiu muito o piso, ele realmente houve um ganho significativo, mas você achatou a tabela. Aqueles professores que têm um currículo mais destacado, que estudaram mais, que se aperfeiçoaram, eles foram prejudicados porque, na verdade, a tabela comprimiu e entre o piso diminuiu a diferença. Então você tem que distender, você tem que realmente corrigir essa questão que a lei do piso agravou. O senhor pretende descompactar? Tem que descompactar. Nós já fizemos um pequeno movimento nesse sentido. Agora, precisa ter dinheiro novo. Ou aumento de receita ou o dinheiro do petróleo, do pré-sal, que vai ser disponibilizado para a saúde e para a educação. E é um dinheiro novo que vai permitir remunerar melhor o professor. O professor no Brasil tem uma remuneração muito baixa. É histórico. Embora você tenha melhorado bastante, ele está muito aquém do que você precisa pagar para um professor se profissionalizar, se motivar na carreira e fazer uma unidade de transformação, de evolução da sociedade nas escolas. Isso é um desafio para as prefeituras, para todos os estados do Brasil, para o Serviço Público Brasileiro. Se não é melhorar a educação, nós melhoramos a sociedade. Agora, comemos 2,7 bilhões por ano. É um valor muito significativo. O senhor pretende manter as secretarias regionais de desenvolvimento? E se o senhor pretende mantê-las, como elas poderiam ser mais eficientes? Elas poderiam ter mais autonomia? Até em razão de que essas secretarias se transformaram em alvo de ataques constantes agora durante esse período que nós estamos aí eleitoral. Porque muitos candidatos afirmam que elas não são eficientes, elas não têm autonomia para trabalhar. Se você observar Santa Catarina, você vai ver que cada região tem sua singularidade, tem sua especificidade, tem sob o ponto de vista cultural, econômico, social, político. É uma coisa muito interessante de Santa Catarina. Se você pegar, por exemplo, Campos Novos e Joaçaba, dá 41 quilômetros pela estrada à distância. Mas vejam como elas são diferentes. Joaçaba é uma cidade universitária, é uma cidade industrial, é uma cidade cosmopolita. Campos Novos é uma cidade agrícola, uma cidade de produção de grãos, é o celeiro agrícola de Santa Catarina, de pecuária, ela não é uma cidade industrial. Uma tão perto da outra, tão diferente, você não pode tratá-la igual. Se você olhar Laguna e Tubarão, olha como há diferenças. Braço do Norte, ali do lado, é totalmente diferente. Então, você tem uma unidade regional, você reduz o custo operacional, você coloca no mesmo prédio todos os órgãos do governo, você melhora o desempenho operacional, reduz o custo. Então, o que nós temos que fazer agora? Levar mais recursos, aumentar a desconcentração. E isso a gente tem feito, desconcentrar os recursos. Então, por exemplo, toda a operação de manutenção de estradas, tapa-buraco, roçada, limpeza de valas, tudo está sendo feito pelas regionais. Toda a manutenção das escolas. Tem escola que às vezes passa 10, 15 anos sem receber uma manutenção, sem limpeza de caixa d'água. As secretarias regionais têm um roteiro, todo mês tem que passar, arrumar, limpar. Isso tudo, do ponto de vista operacional, nós fizemos. Agora, tem uma segunda etapa, que é sob o ponto de vista estratégico, de uma agência de desenvolvimento. Ela tem que se inserir na sociedade como forma de melhorar cada vez mais a qualidade de vida. O custo das regionais é pequeno, 0,04 do orçamento. Não é esse número que os adversários colocam, que é um número totalmente fantasioso e irreal. Então, eu persisto nesse modelo e acho que ele deve sofrer a evolução, é uma estrutura nova, tem 10 anos de experiência. Vamos manter. Todas as pesquisas que eu recebo, as pessoas no interior querem manter o modelo. Cerca de 80% das pessoas pesquisadas desejam a manutenção desse modelo. Candidato, nós temos mais um minuto, por favor, para as suas considerações finais, para o encerramento da nossa entrevista. Eu quero agradecer a oportunidade, dar um abraço a todos os catarinenses, agradecer por todo o apoio que a gente recebeu nesse período de governo. A gente deu o máximo da gente para tentar fazer o melhor. Muitas coisas nós conseguimos fazer, muitas coisas a gente sentiu que melhorou bastante. Outras nós precisamos evoluir, nós precisamos modificar, nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam com mais agilidade. Há uma série de complexidade no processo. O povo brasileiro hoje está cansado. Ele quer realmente mudanças profundas no modelo do Estado brasileiro, não é só do governo. Governo, você vai ter eleição, você troca as pessoas. O modelo do Estado, a integração entre o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, essa complexidade dos órgãos de controle, de fiscalização, que em vez de ajudar, às vezes um atrapalha o outro, faz com que o serviço tenha perdido eficiência, perdido qualidade. E é exatamente aí que a gente tem que agir. Esse é o grande desafio. Nós estamos prontos para levar uma proposta corajosa de correção e de aperfeiçoamento bem determinante. E eu acho que a gente vai, se Deus quiser, com o apoio da população catarinense, alcançar as condições de realizar um segundo governo muito melhor que o primeiro. Esse é o desafio. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto